Música Que o futebol faz parte da vida do brasileiro, todo mundo sabe, mas todos sabemos também que a violência nos estádios tem sido uma agressão constante a um direito básico do cidadão. Por isso, uma parceria entre os Ministérios Públicos e o Ministério do Esporte determina algumas medidas de segurança voltadas especificamente às torcidas organizadas, que é um termo de ajustamento de conduta. Sobre esse assunto, eu converso com a Sara Carvalho, que é gerente de projetos do Ministério do Esporte. Tudo bem, Sara? Tudo bem. Só explica para a gente como é que é essa relação hoje do Ministério do Esporte com as torcidas organizadas e aí, claro, tendo a participação dos Ministérios Públicos. Bom, o Ministério do Esporte, na realidade, nessa intenção de diminuir as ocorrências de violência no estádio em torno e melhorar o acesso do torcedor, inclusive o não organizado, ao estádio, a sua permanência lá, mais conforto, inclusive, resolveu estimular uma mudança de cultura, abrindo, inclusive, o diálogo com as torcidas. Desde o ano de 2009, nós procuramos abrir essa conversação, fizemos encontros nacionais de torcida, onde abrimos essa oportunidade das torcidas organizadas fazerem seus comentários, suas ponderações sobre a percepção do torcedor organizado no dia a dia do estádio, do jogo, da relação com o poder público, polícia, Ministério Público. E, a partir daí, nós fomos construindo uma relação sempre acompanhada pelos Ministérios Públicos Estaduais, que nos apoiaram na reunião do CNPG, que é o Conselho Geral dos Procuradores Gerais, que abarca os Ministérios Públicos de todos os estados. Foi se construindo essa relação mais de diálogo e não tão repressiva com as torcidas organizadas, com esse objetivo, de diminuir os episódios de violência e aumentar o conforto do torcedor no âmbito do jogo e no entorno, antes e depois. Então, daí, de toda essa conversa, saiu esse termo de ajustamento de conduta, que reza especificamente o quê? Diretamente o que ele propõe para essas torcidas? O termo de ajustamento de conduta, na realidade, é um documento que o Ministério Público de cada estado desenvolve, entendeu? Criando alguns parâmetros de comportamento para as torcidas organizadas e algumas sanções, caso aquele comportamento não seja respeitado. Esses termos de ajustamento, geralmente, são fruto de um diálogo entre o Ministério Público e o grupo de torcidas de cada estado e nós vamos acompanhando como intervenientes. Nós vamos acompanhando o processo de construção de documentos, ponderamos sobre eles e o Ministro do Esporte assina, juntamente com o Ministério Público, as torcidas organizadas. Então, se a torcida organizada tem uma conduta que não é adequada com o que ela ajustou no termo assinado por ela, como algum episódio de violência na entrada do estádio ou algum episódio de violência depois do jogo ou encontrar a torcida visitante após o jogo, existe uma série de sanções que já ocorrem de maneira imediata. Então, se uma torcida existe, tem uma torcida de São Paulo que teve um desentendimento com outra torcida após o jogo, ela está suspensa e não está podendo entrar no estádio já tem um certo tempo, por conta do termo de ajustamento de conduta que já existia lá e que está sendo adaptado agora para as mudanças que o Ministério do Esporte está implantando em relação ao torcedor. Por enquanto, dois estados já aderiram, quer dizer, os torcidos organizados de dois estados já aderiram a esse termo. É, o termo de ajustamento de conduta não é um instrumento novo, ele já existe, já foi assinado em Minas, já tem assinado em São Paulo. O que nós estamos fazendo agora é solicitando aos Ministérios Públicos um ajuste nesses termos de ajustamento de conduta para que ele abarque um procedimento que o Ministério do Esporte está estimulando que é o cadastramento do torcedor organizado. Recentemente o estatuto do torcedor foi alterado e nessa alteração existe que a torcida organizada ofereça ao poder público o cadastro dos seus torcedores. Uma forma de serem identificados, né? Exatamente, porque é uma forma que nós procuramos, encontramos de identificar o mau torcedor e dessa forma inclusive preservar a própria torcida organizada. É, porque isso é interessante de expor. A torcida organizada em si não é ruim, não é que se proíba, que se impeça. O problema é garantir que a torcida organizada possa, tanto ela quanto outros torcedores que não fazem parte dessa torcida, assistir ao jogo com segurança. Exatamente, tem várias torcidas organizadas, a gente trabalha muito isso, que a gente quer mudar a cultura do torcedor organizado, mas a gente também quer mudar a cultura das pessoas, da população em geral em relação à torcida organizada. As torcidas organizadas não são uma coisa assim tão venal quando as pessoas imaginam. Tem torcidas organizadas que tem vários projetos sociais de São Paulo, de Minas, que ensinam atividade esportiva, sem apoio governamental nenhum para crianças carentes, entendeu? Faz coleta de sangue, então são iniciativas positivas. Agora, claro, como em qualquer ambiente coletivo, você tem um bom torcedor e você tem um mau torcedor. E o cadastramento do torcedor organizado é exatamente isso, é uma forma inclusive de resguardar a torcida organizada, porque ela vai poder indicar que aquele mau torcedor que por acaso faça parte da torcida organizada tenha as sanções que lhe são pertinentes caso ele tenha uma atitude que não seja condizente com o de um bom torcedor no ambiente do estádio. Como é que está o mapa hoje dessa questão da torcida organizada no Brasil em relação à violência? Ainda há casos, a gente continua vendo, mas chama-se atenção para que situações? Assim, apesar do apelo, porque o futebol é uma coisa tão bonita, é uma paixão do torcedor. Eu estou trabalhando com isso há três anos já, com essa questão de torcida organizada, de violência no estádio, mas antes de qualquer coisa, eu sou uma torcedora, eu gosto de ir para o estádio. Então, cada vez que um episódio de violência acontece, claro que entristece, a pessoa entristece um torcedor, um como eu, mas a quantidade de ocorrências de episódios de violência tem diminuído. O problema é que quando acontece ainda choca, porque geralmente algum torcedor vem a óbito ou é profundamente agredido, isso choca porque é uma coisa bonita do futebol que não tem nenhuma compatibilidade com esses episódios de violência. Então, geralmente, os episódios que acontecem nos estados mais centrais, São Paulo, Rio de Janeiro ou mesmo Sul, Paraná, como ocorreu quando o Curitiba caiu para a Série B, que houve aquele episódio de violência, assim, brutal, assustador, um choque para todos nós. Mas a verdade é que esses eventos de violência, infelizmente, acontecem de maneira sistemática no Brasil inteiro e, de uma maneira um pouco mais frequente, alguns estados do centro-oeste e do nordeste. Eu, com a minha experiência de acompanhar isso, eu percebo que, assim, a gente ainda tem que ter muita coisa para fazer. Mas, em São Paulo, no Rio, no Paraná, por esses episódios terem mais visibilidade, existe uma certa estrutura organizada para combater e prevenir. E essa estrutura a gente ainda não observa bem no centro-oeste ou no nordeste. Ou seja, lá os episódios são até mais frequentes. Mas, como, assim, a maioria dos clubes da Série A, os grandes clubes de pontos que realmente disputam, ainda estão muito concentrados no sudeste, então, acaba que não tem tanta visibilidade. Repercussão. Exatamente. Mas, a nossa intenção é trabalhar de maneira, assim, sistêmica. A atender tanto a região sudeste, como a região nordeste, centro-oeste e mesmo norte. E esse trabalho de conscientização do Ministério do Esporte, em relação a essa conversa com as torcidas, acontece de que forma? Vocês fazem o Ministério visita? Como é que é essa relação? É, a gente, exatamente isso, a gente visita mesmo. Esse ano, é só, esse ano nós já visitamos quatro estados, já fomos no Paraná, conversamos com as torcidas de Paraná, já fomos no Rio duas vezes, já fomos em São Paulo duas vezes, já fomos em Pernambuco, entendeu? Porque a nossa intenção é essa, abrir o diálogo. E a gente vai até eles, entendeu? Nós estamos nesse processo de adaptação, de ajustamento de conduta, nós vamos lá no estado, reunimos com as torcidas, explicamos a importância disso, a importância do cadastramento, ouvimos as demandas, entendeu? Porque as torcidas organizadas, elas, apesar de terem, serem responsáveis por uma série de conflitos, elas também são vítimas de uma série de ataques, ataques, às vezes, de organizações que não entendem muito bem como a torcida acontece, às vezes elas sofrem um pouco de ataque, um pouco de... Na verdade, você criou um estigma em cima da torcida organizada. Você acaba vendo excessos, tanto da polícia, como de algumas entidades, e você acaba armando o espírito do torcedor organizado. Porque ele acaba pensando, ah, todo mundo me trata mal mesmo, por que eu vou tratar bem? Então, é essa cultura que nós estamos... Você tem algum problema no estádio, independentemente de se apurar ainda onde foi, a culpa é da torcida. Exatamente. E isso, a gente não pode condenar nem tanto as torcidas, nem tanto o poder público, no caso, por exemplo, a polícia, por esse comportamento. Nós estamos aí de 20 anos de episódios de violência, como é que você vai chegar, assim, de uma hora para outra e pedir para um policial que faz o controle do Estado, chegar, não, vamos tentar ser mais político, vamos tentar ter um comportamento... É uma desconstrução de cultura e uma reconstrução. Então, nós estamos desconstruindo essa hostilidade... Esse perfil agressivo. Esse estigma. E estamos trazendo para a gente. O governo federal, o Ministério do Esporte, entende que a festa do estádio no Brasil só é diferenciada, só é única como é no mundo inteiro, por conta das torcidas organizadas. Só para a gente encerrar, como que você acha que vai chegar essa negociação, vamos colocar assim, até a Copa de 2014? A nossa ideia, na verdade, não é tanto... nosso foco não é Copa do Mundo, entendeu? A gente percebe o futebol como um instrumento econômico, cultural e político no Brasil importantíssimo. Então, a nossa meta, é claro, se a gente conseguir fazer, estruturar tudo, mudar essa cultura, assinar todos os taques, enfim, até a Copa, ótimo. Mas a nossa ideia é terminar antes, porque isso é para o futebol brasileiro. Até a Copa do Mundo, nós ainda temos três campeonatos brasileiros, três campeonatos estaduais, três Copas do Brasil. Então, a nossa ideia é mudar essa cultura, melhorar esse trânsito no estádio, no entorno e a percepção da torcida, tanto pela sociedade como a torcida por ela mesma, antes disso. E a gente está trabalhando arduamente para isso e é um trabalho difícil, mas a gente realmente acredita que a torcida organizada tem que ser ouvida, tem que ser ajustada também, porque os episódios de violência acontecem, mas o nosso trabalho é muito além da Copa, é perene. É que o torcedor volte aí para o estádio tranquilo. Posso levar a família. É, que só pense, o único medo que ele tem é de ir, é do time dele perder ou tomar uma goleada, entendeu? E não mais a medo de ter uma confusão, medo de acontecer qualquer episódio de violência. Muito obrigada, Sara, pela sua participação no NBR Entrevista. Muito obrigada, foi um grande prazer, estaremos sempre à disposição. Obrigada. Bom, eu conversei com a Sara Carvalho, que é gerente de projetos do Ministério do Esporte, sobre a adoção do termo de ajustamento de conduta por parte das torcidas organizadas dos clubes de futebol. A intenção é acabar com a violência entre os torcedores. Se você quiser saber mais, acesse o site do Ministério do Esporte. E se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br TVNBR. Por hora é só, obrigada pela companhia e continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.